O Realidade em Pauta já está de volta e hoje estamos apresentando uma reportagem sobre a paixão pelo futebol. A nossa equipe foi ao encontro de dois torcedores, um corintiano e o outro palmeirense para conhecer um pouco desse amor que começou muito cedo na vida de cada um. De um lado, um corintiano fiel. Meu nome é Marcelo Duque, minha profissão sou produtor rural, tenho 48 anos. Do outro, um palmeirense apaixonado. Roberto Secon, funcionário público, 56 anos. Um tem a casa quase toda em preto e branco, até o gato de estimação. Escuta só a buzina do carro dele. O outro tem um museu dentro de casa com mais de 5 mil itens, incluindo mais de 290 camisas. E nos dois, tanto palmeirense como corintiano, existe o mesmo sentimento. Ó, o corintiano é tudo na vida da gente. É diferente, não estou falando que ele é melhor. Apenas eu falo, é diferente você ser palmeirense. Para Marcelo, a paixão pelo Corinthians começou desde cedo e teve uma influência de dentro da família. Meu tio era fanático, ele era mais velho, eu era criança. Aquele fanatismo dele, Corinthians, nós viemos de família italiana e meu tio corintiano. Então aquilo ali contagiou a gente. Meu pai era corintiano, mas não era igual ao meu tio. Aquele contagiou a gente de molequinho. Eu sempre acompanho os jogos do Corinthians. É raro eu perder um jogo do Corinthians. Eu assisto todos os jogos do Corinthians. Quando eu não vou no estádio, eu assisto na TV. Mas não perco o jogo do Corinthians. E a gente fala, vive por ti, Corinthians. A gente vive por ti, Corinthians. Quem é corintiano é corintiano mesmo, não tem jeito. Esse amor é intenso, é imenso, não tem descrição. É uma segunda pele, né? A gente fala, o Corinthians para a gente é a segunda pele. O primeiro amor da vida da gente é o Corinthians. Depois são os amores, né? Porque os amores passam, o Corinthians ficam, né? Que nem a gente falou, não troca de tudo. Mas não troca de time. Troca até de sexo, mas de time não. E olha só que coincidência. Foi o tio de Roberto que também o influenciou a torcer pelo Palmeiras. Quando eu tinha seis anos, eu ia numa chacra aqui, atrás até da minha casa, que eram todos os parentes do meu pai e da minha mãe. E tinha seis irmãos, ou seis corintianos. E o único que era de fora, que é meu tio, o cunhado, o Hermínio, era palmeirense. E aí eu comecei a ver que ele sempre ficava quieto, num radinho marrom, certo? Ele torcia diferente. Não xingava, não falava. E ele era apaixonado pelo time do Palmeiras. Meu pai me levou pra assistir Palmeiras e Guarani aqui no Guarani. Que ele queria que eu conhecesse o Ademir da Guia. Meu pai era corintiano. Fui eu, por incrível que pareça. Meu pai e mais duas pessoas, os três eram corintianos. Mas levaram eu, porque eu falava tanto do Palmeiras. E eu fiquei emocionado aqui em Campinas, no Brinco de Ouro. Uma vez, quando eu trabalhava em São Paulo, eu pedi quatro dias pra assistir um jogo na Bolívia. Foi pegar ônibus, pegar trem, entrar, conseguir chegar, certo? Tudo de ônibus e voltar. Só tinha uns 15, 16, mas pior que eu. Mas eles não trabalhavam, eu trabalhava. A gente foi, foi naquele trem da morte, tudo. Na casa de Marcelo, o corintiano, tudo remete ao time do coração. Começando pelo portão de casa. Virou até ponto turístico da cidade. Lá dentro, uma infinidade de artigos do time. Eu tenho o terno do Corinthians, tenho a camisa social do Corinthians, tenho outra camisa social do Corinthians, calça jeans minha, tudo Corinthians, né? Camisa do Corinthians, abrigo do Corinthians, short do Corinthians, tanga quando eu vou pra praia do Corinthians. Tem a Bíblia do Corinthians, essa aqui, essa Bíblia aqui, é coisas... Tá aí desde quando surgiu o Corinthians, em 1910, está ali. Até 2012, 2013, está tudo ali naquela Bíblia. Ali conta a história do Corinthians, né? Esse monumento, eu ganhei de um corintiano. Um primo meu, médico corintiano, Francisco Everaldo, do Plinidad Coquinha, de Mogi, ele trouxe pra mim, um presente, chegou no domingo. Marcelo, eu quero dar pra um corintiano fanático. Eu vim trazer pra você, porque isso aqui não tem preço. Eu mandei restaurar, cheguei pra restaurar num lugar, mandei restaurar, um rapaz quis comprar. O Marcelo, vende pra mim e fala, ó, isso aqui não tem preço. Eu te dou 3 mil reais, outro eu te dou 5. Falei, ó, isso aqui não tem preço. Isso aqui é um presente que eu ganhei de um primo. Isso aqui não existe preço. Isso aqui eu vou pôr na minha sala. Tem as camisetas regatas do Corinthians, da Gaviões, do Fiel, também tem. Da Gaviões, está aqui, ó, coisa antiga. Camisa da Gaviões, né? E ainda tem, depois aqui, ó, aqui, só a gaveta do Corinthians. Só a gaveta do Corinthians, tem a laranja, tem a azul, tem a roxa, tem todo tipo, preta. Depois mais aqui. Mais preta. As 4 gavetas, só a camisa do Corinthians. Uma paixão que até no próprio corpo ele fez questão de deixar registrada. Enquanto isso, na casa do Roberto, um museu recheado com itens do Palmeiras. São milhares de artigos, dos mais novos aos mais antigos. Para ele, tudo é importante no acervo. Mas as camisas têm o quê de especial? Essas são as originais, que todo mundo fala, certo? Essas são as principais. E, se for considerar hoje, eu teria essa do Marcos, que foi da despedida dele. No qual, até o selo tá aqui aí, né? Dedicado à família, pra mim, pra minha esposa Claudineia e minha filha Bianca. Essa é uma. A do Ademir da Guia, essa é uma réplica perfeita, só que ela foi feita atualmente. Se alguém falar que tem duas dessa, não existe. Porque o Ademir da Guia usou em 77 na despedida dele. Só ele usou. Roberto ainda tem em sua coleção jornais impressos da década de 50 com informações do polêmico mundial do Palmeiras. Artigos que ele guarda com muito cuidado. Os jornais da época quando o Palmeiras foi campeão, e algumas pessoas discutem se é ou não mundial. Já falei isso outras vezes. A própria rádio pan-americana diz que o primeiro time do campeão mundial é o Palmeiras. Está escrito aqui, o Brasil inteiro torceu pra ele, tá? Aqui tem todas as histórias que foi feito. Que o Palmeiras, assim que o Brasil perdeu uma Copa do Mundo, a FIFA e a CBF realizou um torneio. Isso, pra mim, são relíquias, certo? E quando o assunto é a violência nos estádios, tanto o corintiano quanto o palmeirense seguem a mesma opinião. Eu não concordo com isso, acho que isso aí não deveria acontecer nunca, né? Mas, infelizmente, isso aí é algumas pessoas. A gente não pode se levar pro Porto, porque é pela torcida. É um ou outro que descamba desse lado de brigas, né? Eu tenho um relacionamento muito bom. Eu tenho muitos amigos palmeirenses, eu tenho muitos amigos santistas e são paulino. Relacionamento bom. A gente brinca um com o outro, sem confusão, tiração de sarro normal, mas sem confusão. Eu, particularmente, respeito todos os times, porque eu aprendi uma coisa. Fale do seu time que do meu falo eu. Respeito, olha, por incrível que pareça, todo mundo me conhece, ninguém brinca, tipo tira sarro comigo. Porque eu não tiro de ninguém. Perdeu, perdeu, tá? Mas eu não desmereço time nenhum. Do outro lado, tem o torcedor, tem os jogadores. Eu sempre fui contra, na década de 80, 77, 76, 90, principalmente, falar em guerra. A batalha está aberta. No íntimo nosso, o subconsciente nosso é guerra. Eu acredito que foi isso que estragou. Eu não tenho guerra com ninguém, é uma palavra. Eu sou seu adversário, não sou seu inimigo. E, sinceramente, eu não tenho realmente nenhuma coisa contra time nenhum. Só que me respeita. É a única coisa que eu peço, de qualquer time. Meu pai era corintiano. Minha mãe é corintiana. Vem de uma família de alguns palmeirenses, alguns corintianos e alguns santistas. Foi ser. Então, eu acho que é o seguinte, tendo respeito, esse negócio de ficar batalha, guerra campal. Poxa, vamos usar outras palavras, né? O clube foi feito para unir as pessoas e não desunir, do meu ponto de vista. O esporte vai muito além de um mero fanatismo brasileiro. O esporte foi inventado como atividade de lazer e de descontração. Somado a isso, tanto a coerência quanto o equilíbrio devem nortear os apaixonados por futebol, por exemplo. Talvez dessa forma, imagens como essas possam ser definitivamente apagadas do esporte mundial. O Realidade em Pauta de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília. Até lá. Tchau.